Fala rapaziada, aqui com um grande piado Tô aqui naquele blog que eu falo lá no YouTube Que a galera me segue, jogou onde jogador? Aí a rapaziada tem, tem gente que fica zangado comigo Mas não é não, porque é brincadeira que a rapaziada Quando tá batendo aquela pelada Sempre chega mais junto e a gente pergunta, jogou onde jogador? Vou perguntar pra ele, jogou onde jogador? Grande piado, jogador de futsal aqui da Aritaquivacanga Tensilas, prazerzão estar aqui com vocês A gente já tem uma magaizinha aí no Bolsonaro Adulto Desde o infantil pela Fasca, né? Começou na Fasca, professor Roberto Isso, depois Arassagir Infanto, juvenil Adulto pelo Esquicariol E também pelo Motoclubo de São Luís Rapaziada, juvenil E escutamos também o campeonato brasileiro Juvenil Tem bagagem, piado Jogou com essas lendas do futsal aqui Marcelo, goleiro Marcelo, com Riba, com Cid Cid Essa rapaziada do futsal que a galera conhece Cid Essa galera mais antiga aí Vocês que estão olhando aqui, vão ver daqui a pouco a matéria Vamos lembrar dele aqui, grande piada Paiado É, nesse tempo todo que tu jogou futsal Muitas amizades, fez muitas amizades Não conseguiu seguir a carreira, focar Porque tem uma hora que tu chega e o cara chega e diz Agora tem que trabalhar Principalmente que tem no Maranhão Foi isso que aconteceu contigo Não tem uma hora que o cara diz Não, agora vou ter que trabalhar Deixa futebol E futebol agora ficou só hobby, né? Exatamente, exatamente Tem uma hora que a gente tem que decidir o caminho que tem que seguir, né? E aí, o futebol amador aqui no Maranhão, né? Obrigado São poucos incentivos Mas assim, a amizade que a gente fez, né? Continua até hoje, que a maioria ainda sempre conversa Também discutei o campeonato adulto de Futebol Salão na ABB, né? A gente tem muita gente antiga lá do nosso Tecoteco De Gênesis, né? Então assim, o que mais importa mesmo é a amizade, né? A gente vai se encontrando E graças a Deus aí, com saúde, né? A gente vai manter nossas amizades Beleza Valeu, obrigado, obrigado